Fala galera, a gente está aqui na Esplanada Cultural de Serena Kubitschek, aqui atrás é o Centro Cultural de Carne e Armaia, aqui tem cerca de 26 mil metros quadrados, é uma área muito legal aqui para conhecer, e mais um ponto turístico aqui de Goiânia. Valeu, e eu vou mostrar um pouquinho aqui por dentro como é que é o complexo. Valeu! Valeu! Valeu!